Como que a gente faz para colorir o produto mais vendido por setor, tá bom? No caso aqui, os meus agrupamentos é a lista de produtos e o setor é o setor, tá? Aqui eu tenho o valor de vendas por setor, então aqui a gente pode ver o valor de vendas e aqui eu tenho um ranqueamento dessas vendas por setor, tá vendo? Cada setor tem um ranqueamento de 1 até 4. Como é que foi feita essa fórmula? Bom, vou clicar aqui na função, a gente tem a função soma de valor, tá? Essa função normal e dentro e englobando nessa função soma de valor, a gente tem a função ranking e foi feita uma tabela virtual de setor por agrupamento. A função ranking, ela funciona no menor nível da tabela, tá? Então, o setor aqui eu estou considerando o nível acima do agrupamento, é como se o agrupamento estivesse dentro do setor, tá bom? E a função ranking, ela funciona pelo menor nível. Então, ela vai ranquear de 1 a X o agrupamento dentro do setor, tudo bem? É assim que ela funciona. Bom, vou dar um aplicar aqui. Legal. Então, aqui a gente fez o ranqueamento, né? De 1 a 4 dentro do setor, dentro de cada setor a gente tem os produtos. E para a gente pintar o maior produto de cada setor, eu venho aqui na expressão cor de fundo e eu coloco aqui, ó, o aggr, né? Mesma coisa, quando ele for igual a 1, quando o ranking for igual a 1, que é o produto que mais vendeu, pinta de verde, tá? Então, eu coloquei o if aqui, ó, a função aggr, a que já estava lá, quando ela for igual a 1, pinta de verde. Fechei o if. É isso. Tá bom? Dei um aplicar aqui e agora a gente pintou o maior produto de cada setor de verde dentro da tabela dinâmica. Tá bom? Respondido mais uma questão, espero que tenha ajudado todo mundo aí. Desejo a vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!